Agora, Paulo, tem algo mais pobre que churrasco de cadeia? Eu acho difícil, mas festa infantil de pobre tá aí no Oscar de pobreza, viu? Você acha que é tipo uma coisa... é muito diferente a festa do pobre e do rico? É, porque a do rico ela tem uma temática, a do pobre ela é mais eclética, ela tem o que sobrou, sabe? Como isso, hein? Como? Eu expliquei tudo no Emergente Como a Gente de hoje. Então vamos ver, solta aí. O programa do Porchat acabou de completar um ano e a comemoração foi em grande estilo, com o Gugu Liberato, mas ainda somos só um bebê. E se tem uma coisa que merece investigação, é sobre como pobres comemoram os aniversários de seus bebês. Está no ar o seu Emergente Como a Gente. Tema de hoje, festa infantil. Aí, mulher, é aniversário do Mateuso agora. Aí eu pensei assim, o pai dele não vem, tá com aqueles pobres lá, né? Aí a mãe dele foi à excursão agora pro Paraguai pra trazer cigarro, não vai estar aqui no dia. Aí eu pensei em juntar assim, nós, eu, madrinha dele, vocês, os tios, né? Pra fazer alguma coisinha. Atenção pra frase que todo pobre diz na hora do convite. Aí vamos fazer, não é festa. É só fazer um bolinho pra bater um parabéns, pra não passar em branco, né, mulher? O tema da festa de aniversário da criança pobre é sempre eclético. Porque a decoração mistura desde brinquedos disponíveis até o resto da decoração de Natal. Mulher, Niedja, comprei só o que precisava. Porque eu já tinha um monte de coisa aqui, ó, pra você ver. Essas práticas de churrasco. Eu tinha essas da barba aqui, ó, do aniversário da filha da minha patroa. Que eu mandou, joga fora, velho, joga fora. Tá aqui, ó, vou usar hoje. Coisa linda, minha. Ela de zero aqui é do aniversário de 70 de mamãe. E essa aqui de 5 é de 15 de Uélito. E aí eu falei, não, vou botar aqui zero e 5, ou talvez só o 5. Já é azul, combinou, né? Combinou. Não, você não falando em azul. Falei pra ele, né, o Matheus, você pode escolher o tema do seu bolo. Aí, porque mandei a Zélia fazer o bolo, aí ela imprimiu aqui nesse papel de arroz. E falou assim, eu quero da princesa Elza. Zero e quatro. Aí eu falei, da princesa, não. Vai ser do Frozen todo, tem a princesa, mas tem o burrinho, tem o menino. Tem o Olaf, né, tá todo mundo aqui bonitinho, né, de homem. Se você se espantou com o fato das obras das Olimpíadas não estarem prontas quando a festa começou, é porque você nunca foi no aniversário de uma criança pobre. Olá, com licença. Ô, Wellington, tudo bem, como vai? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, como vai? Minha mãe marcou, foi agora? Marcou agora. Minha mãe! Olha o povo chegando aqui, ó. Meu Deus, é os padrinhos de Matheus. Gente, vai chegando aí, vai sentando. Nem terminou de enrolar os brigadeiro. Eu tenho uma raiva de quem chega na hora. Matheus, os convidados estão chegando, os padrinhos chegam. Mas você tá sujo ainda. É todo... Nem banhou. Vai banhar, não disse. O verdadeiro pobre, o de raiz, esconde comida. Na Jarinied, não deixa ninguém abrir a geladeira. Porque se o povo descobre que tem mais doce, eles comem parecendo que é open bar. Viu? Aqui, ó. Prepara logo um pratinho pra levar pra Isaura, porque senão acaba. Vou preparar aqui, ó. Prepara. Escondi ali. Se a gente não guarda, não come nada. Quer levando pro salão e o povo destruindo, acabando com tudo. Eu guardo pra eu poder experimentar depois, que eu fico só trabalhando a festa toda. Depois tu descobre. Pobre não faz festa de graça. Faz festa pra ganhar presente. E pode ser desde presentes que a mãe ama, como roupas, até brinquedos do Paraguai, que geralmente param de funcionar no mesmo dia da festa. E é verdade que a gente trata mesmo diferente quem o convidado que traz presente e o que não traz. Tem que trazer presente, que aí depois bota aqui tudo em cima da cama, sabe? Faz aqui, fica bonito pra fazer depois uma foto bonita da criança com tudo que ela ganhou. E presente pra pobre é coisa séria. Por isso tem uma regra durante o aniversário que nenhum pobre jamais ousou quebrar. Tem que guardar o papel de presente debaixo da cama, senão não ganha mais. A trilha sonora fica por conta de um mesmo CD que repete a festa inteira. Só que essas músicas infantis não correspondem mais ao gosto das crianças de hoje. Tá todo mundo colaborando com a festa do Matheus. Na Jair e Niedja, irmã da Nézia, mãe dele, o Zé, o Zé tão bonitinho, o Zé arrumou uma fantasia de Olaf pra poder animar as crianças. Eu sou o Olaf, eu gosto de abraço quentinho. O tio dele falou que ia trazer um pula-pula, mas não trouxe. Mas, ó, o Hélito, tá cuidando da pintura facial das crianças, fazendo bichinho. Aqui, ó, essa menina pintada. Aqui, ó, deixa eu ver, minha filha. Ó, o Hélito, você tá fazendo bilal na cara das crianças? Mas nem tudo são flores. Tem uma hora que não existe pai, mãe, irmão, fraternidade, amizade, nada. Só existe uma coisa, a gana de pegar pito, língua de sogra e bala murcho. É a hora do bichigão com bala. Vai estourar o bichigão! Vai, Matheus, sobe no banco, menino. Sobe? Tá metido, é. Você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Se as festas infantis que você frequenta tem coisas sem glúten, sem açúcar, você é rico. Você nunca precisou chacoalhar uma criança de cabeça pra baixo porque ela tava engasgada com balinha de coco. Agora, se você falou, ah, faltou falar que todo mundo pede um pedaço de bolo pro parente que não veio, você já é honores causa, já pode pegar o seu diploma do curso... Emergente como agente. Paulo Vieira. Eu me identifiquei, sabia? Nós já passamos Game of Thrones, já estamos com 14 episódios nessa temporada, Emergente como agente. Emergente como agente? É, rapaz, quem quiser assistir tudo, pode entrar lá no canal do programa do Pochá, tem uma playlist lá escrita Emergente como agente. Olha, você aprende muito, eu mesmo tenho feito o uso da sacola plástica de forma tão natural. É isso, quem perdeu o módulo sacola, o módulo chuva, pode entrar lá e ficar atento. Eu vou lá porque eu quero ainda aprender algumas coisas. Revisar, né, Paulo? Revisar material, um telecurso do pobre. É isso. É isso que eu vou fazer.